Eu vou tocar com o bêbado, hein? Qualquer coisa errada aqui é o bêbado, hein? Agora, olha como é que tá falando Agora é o jam session É só brincadeira, vocês podem errar à vontade A gente vai errar mesmo A gente vai tentar agora De um jeito que a gente nunca tocou Vamos tentar inventar aqui Vai sair eu com certeza Mas o jam session é isso Missus Temoides Certo? Eu não sei também Vai rápido, hein? Tchau 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 Tchau